Oi, gente! Eu tenho uma novidade ótima para contar para vocês. De 22 a 29 de maio vai acontecer o Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café. Além das mostras dos filmes, eles terão uma programação maravilhosa com debates, painéis, exposições que acontecerão em vários locais da região. Vai ser uma semana incrível. Eu vou esperar vocês lá. Um beijo!